Olá, eu sou a Lini e hoje nós vamos conversar sobre internet. Nós vamos trazer aqui várias opções para você que quer saber sobre internet fixa e internet móvel, tanto para quem quer morar, quanto vai vir para passear aqui em Portugal. Nesse vídeo eu vou trazer opções, preços e alguns planos para vocês, para se planejarem da melhor forma possível e ter internet, né? Quem não quer chegar aqui em Portugal já e ter a internet fixa e também ali no celular para consultar tudo o que precisa. Então já fica até o final desse vídeo. Vamos começar pela internet fixa e são quatro as principais empresas que fornecem internet fixa aqui em Portugal. São elas a Vodafone, a Mel, a Noz e a Novo. Essas são as quatro principais e eu vou te trazer inclusive alguns preços e planos aí para a gente comparar também entre uma empresa ou outra, como é que estão os preços em relação a elas. O mais comum aqui em Portugal é contratar a internet fixa, a televisão, o telefone fixo, tudo num plano só. Inclusive existem algumas empresas, por exemplo a Mel, que você não consegue contratar apenas a internet fixa. Você tem que contratar todo esse plano. Então vou te trazer aí alguns exemplos de preços para a gente fazer essa comparação e depois também com o celular incluído, que você pode sim contratar esse plano e adicionar o celular, adicionar aqui o telemóvel aqui em Portugal e fica mais em conta também. E muita gente faz isso inclusive nós. Então já vou deixar alguns exemplos aqui para vocês. Aí o exemplo que eu vou dar aqui em relação a preços é com internet fixa de 500 megabytes, televisão com muitos canais aí para toda a família e também com telefone fixo com alguns minutos já incluídos no preço. Aí essa internet, apesar de todas elas serem de 500 megabytes, para nós fazermos a comparação, vai depender também em relação à qualidade de empresa para empresa e também se ela é de fibra ou se de repente ela é a cabo, porque vai depender da localização que você vai morar aqui em Portugal. Mas já te conto aqui a nossa experiência morando numa aldeia com 300 habitantes, onde nós tínhamos aí uma internet de fibra com uma ótima qualidade. Inclusive qualidade superior morando numa cidade com 300 mil habitantes lá no Brasil, tá? Então em relação a isso nós nos preocupamos porque tem sim muita qualidade e muita cobertura de internet aqui no país. Em relação a preços, vamos começar aí pela empresa Novo. Ela não é assim tão conhecida, não é tão popular aqui em Portugal, mas ela tem um preço bem atrativo. Em relação àquele pacote que eu falei para vocês de telefone fixo, internet fixa e também televisão, ela está com um preço de 25 euros até o 12º mês, então o primeiro ano você tem esse preço e depois vai para 35 euros mensais. Depois disso, temos aí a opção com celular incluído. A gente lá fica 45 euros, isso incluindo 15 gigabytes de celular, no caso de internet móvel para o celular. Em relação a outras empresas, já nós, por exemplo, tem o pacote também a mesma coisa, né? Nós estamos comparando aqui sempre com a mesma velocidade de internet e telefone e televisão também. O preço dela no pacote está de 43,49 euros e com um celular com 10 gigabytes de internet móvel está 63,99. Então está um pouquinho mais aí do que a Novo. Já a Vodafone, que é outra empresa bem conhecida aqui em Portugal, o plano, então, com internet fixa, telefone e televisão, fica 43,50, praticamente o mesmo preço da Noz, só que com o celular incluído, com 10 gigabytes de internet móvel, fica no valor de 64,90. E já a Mel, que também é uma empresa aqui muito conhecida, bem popular aqui em Portugal, fica no valor de 40,49 euros o plano sem o celular e com o celular fica o valor de 60,99 euros. Para vocês terem uma ideia, né, o que mais realmente se destacou foi a Novo, todas as outras aí elas estão bem parecidas, bem parecidas com os preços. Uma informação importante é que todas essas empresas possuem um período de fidelização, então você precisa ficar um período aí de 24 meses com elas. Agora vamos para as opções para os viajantes. Para quem quer chegar em Portugal, já ficar conectado e ter aí a internet móvel, nós temos opções principalmente da Vodafone e da Mel, sendo que a Vodafone, ela tem loja dentro do aeroporto, então você pode chegar no aeroporto e já comprar o seu chip lá e já ficar conectado. Porém, é muito importante saber que as lojas fecham às 22 horas, então se o seu voo de repente chega de madrugada, não tem essa opção para você já chegar e comprar o seu chip. Já os preços, em relação a Vodafone e a Mel, eles também são similares e você pode ter as opções, por exemplo, para 8 dias um chip R$14,99 com internet ilimitada, tem também a opção para 15 dias e ele fica em torno de 20 euros, e também a opção para 30 dias de internet ilimitada, que fica em torno de 35 euros. Esse é o chip para você utilizar aqui como viajante aqui em Portugal. Temos também as opções da Vodafone, que é a loja que você encontra no aeroporto, que ela tem opções para 15 dias, que fica em torno de 20 euros, e também para 30 dias, que fica em torno de 35 euros. Então, são valores bem similares entre uma empresa e outra, você pode optar, as duas têm uma ótima cobertura aqui em Portugal. Se você, de repente, não vai usar assim tanta internet, ou não faz tanta questão de ter tanta internet, tantos dados, quer só uns minutos para fazer algumas ligações, ou de repente SMS, que é uma coisa que eles utilizam muito aqui em Portugal, saiba também que é uma opção comprar um chip pré-pago. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida também. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho